Léo Santana foi a Maceió, capital de Alagoas, para um show no aniversário do influencer Lucas Guimarães, que é casado com o humorista Carlinhos Maia. O aniversário com o tema Selva contou com muitos famosos. E claro, todos se divertiram muito ao som do gigante. Confira os melhores momentos de tudo o que rolou em mais um show do GG. Gente, cheguei aqui no camarim do homem. Gente, Léo Santana. Eu tô pronto, tá? Pelo amor de Deus, eu vi a caráter, calma. Ele veio a caráter. Ó, Léo Santana vai invadir a minha selva, mas eu não me responsabilizo depois dele o que ela vai se tornar. A Vem Maria, nem eu. Beleza, meu amigo? Agora, daqui a pouquinho de nós. Tamo junto, viu? Deus te abençoe sempre, meu irmão. Obrigado por um carinho sempre. Amigo, eu falo assim, ó. As pessoas que... Eu acho que o aniversário é a única festa que você vai conseguir levar quem você quer. E você tá aqui porque escolhi você a dedo. Eu amo você como ser humano, como artista. Eu sinto especial a serviço. Tamo junto. Deus te abençoe. Amigo. E até já. Gente, um beijo, viu? Até já. Tamo junto, tamo junto. Bora berfiar. Vamos trabalhar. Joga a mão pra príncipe, pra trás e diz assim, ó. Vai. Essa é a sua vida. Joga a mão pra príncipe, pra trás e diz assim, ó. Joga a mão pra príncipe, pra trás e diz assim, ó. Joga a mão pra príncipe, pra trás e diz assim, ó. Joga a mão pra príncipe, pra trás e diz assim, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música